O que foi que liga, que a festa teve a festa, o lugar da festa nem o mundo Essa coisa é assim, que a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai